Pessoal, vocês lembram disso aqui? Do Atari? Pessoal, vocês conhecem isso aqui? O SEGA CD? Pois é, aqui na UZ, Shop Games, a gente vai encontrar desde o Atari até o CD. Só pra resumir pra você, pra você ter uma ideia de que aqui, tudo em videogames. Por favor, olha, dá uma olhada só. Dá uma olhada naquela vitrine, esse aqui é o Alexandre que vai ajudar a gente a mostrar a loja. Pode ficar junto comigo aqui, Alexandre? Olha, você encontra desde games aqui com cartuchos, tem até coisa pra aquela luva, né, de você controlar o game pela luva, né? Olha, tá entrando uma olhada com a gente, olha só que fabuloso aqui. Esse aqui, por exemplo, é um game em CD, o Sonic CD. Bom, hoje em dia a tecnologia tá muito avançada, você vai se divertir com o seu filho abessa numa definição bem melhor do que era o Atari. Mas tem Atari aqui também, né? Tem Atari também, cartuchos de Atari. Só pra você ter uma ideia dos preços aqui da UZ, Master System Super Compact, sem fio, né, com o Sonic ou o Alex Kidd embutido já R$69,900. O preço tá muito bom, promocional, hein? Esse aqui é um joystick pra Mega Drive, tem seis botões, R$18,900. Agora, falando sobre os cartuchos aqui, fica um pouquinho pra cá, Alexandre. Dá uma olhada nos cartuchos, você tá vendo que tem uma variedade enorme. Agora, você tava falando que com essa história de vocês aceitarem também games antigos, pra trocar e tal, vocês também estão vendendo usados? Também vendem usados. A partir de 3 mil? 3 mil cruzeiros. A partir de 3 mil cruzeiros. Agora, você vai dar uma volta, por favor, e você vai ver aí desse outro lado, um outro game que eu quero passar o preço. É o Pro System, 8 bits com cartucho e joystick turbo por apenas R$39,900. E aqui também, na UZ, eles estão fazendo outro grande negócio, que eles estão trocando qualquer cartucho seu de Mega Drive usado por esse controle aqui. É isso ou não? Isso. E ainda ganha o chaveirinho. Olha o chaveirinho, que gracinha. Bom, vamos lá. Fica aqui no Ipiranga, na rua Greenfield, número? 259. E quem quiser ter algumas informações pelo telefone? 914-6595. 914-6595. Olha, aproveita, traz aquele seu videogame que você tem aqui, quem sabe você faz um rolo aqui com o pessoal da UZ. Isso, eu nem sei. O pessoal nem lembrava mais do Atari, ele veio aqui e falou pra mim, não, mas a gente ainda tem cartucho, tem o videogame do Atari, né? Só que o que eles têm de melhor, não, é o Atari, logicamente. Eles têm games até em CD, gente. Dá uma olhada nessa vitrine só, as coisas que você encontra em joystick, em games, em jogos, tudo em CD, a variedade de games em CDs que ele tem aqui é uma coisa incrível. Agora, olha a loja. Tá vendo que não é só criança que tem não aqui, né? Aliás, não tem nenhuma criança, é mais marmanjão mesmo. O pessoal adora CD, aliás, videogame de alta definição, não é isso, Marcos? Isso, tudo, tem a linha inteira. Olha só, por exemplo, esse daí é o game em CD, que você tá vendo o Sonic CD. Tem uma definição muito boa, né? Agora, você tá aí perguntando, mas o preço aí é bom na UZ? É o melhor possível. Vem aqui, ó. Aqui ninguém competa, gente. Esse é o Master System Super Compact, sem fio, com o Sonic ou o Alex Kidd, você escolhe o jogo, R$ 74,900, esse é preço promocional só pra sábado e domingo. Esse aqui é um joystick de seis botões pra Mega Drive, que tá saindo, é Tectoy, né? Saindo por R$ 19,900 só sábado e domingo também. Games, eles têm uma variedade incrível. Não, não é esse aqui, esse aqui ainda depois eu vou mostrar. Esse aqui, ó, é um videogame, é o Pro 5, né? Pro System 8. Pro System 8, de 8 bits, com cartucho e joystick turbo. Isso. Por 42 mil cruzeiros. Na X-Brasil, né? Na X-Brasil. E games, olha a variedade só que eles têm em cartucho, CD aqui pra você poder escolher. Inclusive, eles têm alguns cartuchos usados aqui, que estão saindo... De que marca aqui é? A partir de 3 mil, toda linha Master, toda linha Master System, ou toda linha Nintendinho, a partir de 3 mil. A partir de 3 mil? Isso. E esse joystick, a linha Pro 5, eu troco por qualquer cartucho de Mega ser usado. Entendeu? O cara traz aqui usado e já levou o Pro 5. Leva na troca. Beleza. É sábado e domingo, só que horas você abre em sábado e domingo? Nas 9h30, às 19h. Fica no Ipiranga, na rua Greenfield. É uma travessa da Silva Bueno, na altura do 2500. E o telefone pra maiores informações? 9146595. Olha, aproveita essa promoção, que de quebra você vai conhecer uma... Sim, olha a loja, viu? Vem aí. Você é bom em qual, Alexandre? Em todos. É modesto, né? Aliás, essa loja é boa em todos também. Aqui tem tudo, desde o Atari até o mais novo lançamento. Realmente é uma loja completa em termos de videogames, certo? É isso aí. Os e-shop games, aqui não falta absolutamente nada. Uma linha completa de acessórios, de cartuchos, de joystick, de videogame em si. CD, tudo que você imagina. Tudo com preço promocional. O legal, interessante e diferencial dessa loja é que eles compram, eles vendem e eles trocam. Eles vendem, inclusive, produtos já usados, ou seja, em perfeito estado. E você sabe que é sempre um lucro, sempre uma vantagem, não é verdade, Alexandre? Olha, se você tem um Atari, por exemplo, se você tem um Mega Drive e quer trocar por um Mega CD, faça a troca aqui porque realmente vale a pena. Está a preços super convidativos e eles têm bastante variedade. Um produto que está com uma promoção muito boa e é bem interessante é o HandVision que eu vou mostrar para vocês agora. Ele é um videogame que já vem com quantos jogos na memória? Sete jogos na memória. Funciona, é como controle remoto, sem fio. Está saindo quanto? Sete e nove e novecentos. Sete e nove mil e novecentos cruzeiros. Olha que graça e que transado que é. Dá para você jogar de monte e ainda pode correr, pular, fazer o diabo com isso. Tem cartucho de Mega Drive? Tem cartucho de Mega Drive usado a partir de 10 URVs e de Super Nintendo a partir de 15 URVs. Ah, está falado. Vem para cá que com certeza você vai gostar. E nesse final de semana essa promoção. Hoje está aberta até às sete da noite. Amanhã é domingão de nove e meia até às quatro. Boa tarde, no domingo só na rua Greenfield 259 no Ipiranga. E tem também, não domingo, mas na rua Domingos de Moraes 1338 lá em Vila Mariana. Vila Mariana. Telefone. 272-4143. Isso aí. O The Shop Games. Decora o telefone. 914-658.